Tudo bem, Presidente? O senhor vai falar no seu vídeo. Falar a mensagem do seu prazo para os outros meios. Nós estamos com a agenda pronta, ultimando os preparativos. Vamos ouvir e falar. É um local de... Você quer que eu fale o quê? A gente vai falar das questões que estão na pauta. Presidente, pauta não, presidente. Indústria G4, internet, meio ambiente. É tudo que estiver na pauta, nós falaremos. Bem como seremos questionados por alguma coisa, temos certeza. E estamos prontos para responder. O senhor vai ter que falar com o presidente? Espero ter uma reunião reservada com ele. Mas o presidente tem que falar com o presidente? Se é reservado, é reservado. Presidente, o Brasil tem lado na guerra comercial entre Estados Unidos e China? Não. Lógico que os produtos da China, dos Estados Unidos, para cá, em grande parte, interessa ao Brasil, porque é questão de commodities. Então, obviamente, a gente não quer que haja briga para a gente poder se aproveitar. Está buscando paz aqui, harmonia. Como estamos trabalhando, não é o caso aqui, é a questão do Mercosul e União Europeia. O senhor vai dizer que o primeiro-ministro alemão declarou que gostaria de começar a respeito da Amazônia. Sem problema nenhum. Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive, sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil, grande parte de carvão e a nossa não. Então, eles têm a aprender muito conosco. O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores vieram aqui para ser advertidos por outros países. Não. A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado, em alguns casos, com chefes de Estado que tiveram aqui. O senhor acha que a Merkel fez isso? O senhor acha que a Merkel fez isso? Olha, eu vi o que está escrito. E, lamentavelmente, em grande parte, que a imprensa escreve não é aquilo. Então, quando a imprensa tiver... Quando a imprensa... Não interessa a Alemanha. E deixa eu terminar a raciocínio, por favor. Então, a gente tem que fazer a devida filtragem para não deixar se contaminar por parte da mídia escrita em especial. Mas o senhor vai conversar com ela? Pessoal, obrigado. Presidente, presidente, a pressão sobre Brodas, presidente. Quais são as informações que o governo brasileiro tem já sobre o caso do Sartre? O presidente determinou que o Ministério da Defesa, por meio do comando da Força Aérea, tome todas as providências para, o mais rápido possível, disponibilizar a polícia espanhola, a guarda... Eu não sei exatamente o termo, talvez seja a guarda nacional, não sei, da Espanha, para que ela possa, de posse desses dados, imediatamente tomar as providências legais. O presidente, o Ministério da Defesa, o comando da Força Aérea não admitem, em hipótese nenhuma, procedimentos desse tipo com relação aos seus recursos humanos. E desejo que o mais rápido possível isso seja aclarado e a pessoa seja punida devidamente dentro dos trâmites legais. Isso está sendo verificado por meio de um inquérito policial militar, sob a responsabilidade do comando da Força Aérea. Tem mudança na escala disso da Espanha para Portugal por causa disso? Não, isso é uma questão técnica e foi avaliada pelo comando da Força Aérea, juntamente com o Gabinete de Segurança Institucional. Por quê? A mudança para Lisboa? A mudança de Sevilha para Lisboa. Não, tem a ver com 25 horas de viagem e chegar aqui tendo que descansar para amanhã já estar disposto para cooperar no G20, no BRICS, para que todos os países que aqui estejam envolvidos tenham a oportunidade de sair daqui com coisas que sejam palpadas. Nós perguntamos o que ele vai falar. A gente também fez a viagem. Ele vai palestrar em uma das seções temáticas. Sim. Eu posso adiantar-lhes depois que ele me liberar esses dados. Nós já temos os dados, nós já temos com quem ele vai dialogar, quais são as bilaterais e, eventualmente, outras que possam ainda aparecer ao longo. Ele tem alguma agenda fora do hotel? Ele tem agenda fora do hotel hoje? Não, hoje é agenda privada. Tá. General, de quem foi a palha na segurança que permite o que ele vai levar as drogas? Não. Tchau. Tchau.